Ouvir uma guitarra, uma guitarra portuguesa. Ouviste? Vai haver fato. Guitarra portuguesa, parecia-me. Ouvir uma guitarra, uma guitarra portuguesa. Ouvir uma carta de trabalho, os farcos, falta notar baterias. Há razões, sobe para celebrarmos hoje com fardo que se empolga. É dia de folga. Hey! Desce a diar invencível, saia saltos de imel. Vou descer a rua, foda o trámito de tornar. O guarda desfruta, a fiscal não volta. Quase o turista faz para não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler um jornal. Na cozinha está o desporto de avançar. Cada dia é um pico de obra. Uma carta de trabalho, os farcos, falta renovar baterias. Há razões, sobra para celebrarmos hoje com fardo que se empolga. É o quê? É dia de folga. Bora lá carregar o ptão. Não esquecer se tens e é de fazer tudo o que tem de ser. Volte para ao menos uma vez. A vida sempre nos apetecer. Cada dia é um pico de obra. Uma carta de trabalho, os farcos, falta renovar baterias. Há razões, sobra para celebrarmos hoje com fardo que se empolga. É dia de folga.